Voltamos a falar sobre o carnaval, porque o metrô vai funcionar até meia-noite durante a folia. O esquema diferenciado começa na sexta-feira e vai até a terça. Na quarta-feira de cinzas, o horário de funcionamento é normal, das seis da manhã até às onze e meia da noite. E o Bande Cidade, primeira edição, vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, meio dia e meia. Fique agora com os donos da bola, com o Bruno Mendes e o Dani Panza. Tchau! Tchau!